A cantora Valéria Oliveira, uma das principais artísticas da música Potiguar, se apresenta neste sábado às 8 horas da noite no Teatro de Cultura Popular. Esta é a última apresentação em Natal da turnê Quem Segura Essa Onda. Carismática, simpática e dona de uma bela voz, a música sempre fez parte da vida da cantora Valéria Oliveira. Nasci no bairro da Erocas, sou filha de... sou irmã de cinco, irmão, somos seis ao todo. Me formei em Engenharia Civil na UFRN e, paralelamente, já estava me interessando por música. Estreiei na rádio Cabo Giaem de Natal, há muitos e muitos anos atrás, com o locutor Martins Filhos. E depois fui para a noite, fiz bares, shows em bares, restaurantes. Fiz meu primeiro show no Teatro Alberto Maranhão no início dos anos 90. E em 97 gravei meu primeiro disco. O trabalho de Valéria é reconhecido pelo mundo afora. A cantora tem no currículo apresentações na Suíça, Japão e Estados Unidos. Só que agora o estúdio que montou no quintal de casa tem sido o lugar preferido dela. Mas engana-se que ela só pensa em música. A cantora revela outros hobbies. Gosto de ler, gosto de ver televisão, gosto de ver filme, gosto de ir para a praia. De vez em quando eu me isolo em uma praia bem longe daqui. Passa aí uns quatro ou cinco dias, geralmente dia de semana, porque é mais tranquilo. Gosto assim de... Gosto de me reunir com os amigos também para tomar um bom vinho, de vez em quando. Na série de apresentações que começaram o ano passado, muitas obras autorais, várias delas em parcerias. Valéria faz a última apresentação da mini temporada neste sábado. E a novidade é o samba inédito da compositora Fátima Guedes. Fátima Guedes é maravilhoso. A música se chama Arrasante. O samba a gente vai mostrar num formato mais regional, o samba regional, para poder falar com o público e mostrar a beleza da obra dela. Hoje, aos 47 anos, Valéria se prepara para gravar o nono disco da carreira com canções inéditas. Inclusive, acabei de receber três canções que vou mostrar pela primeira vez no show. Três sambas maravilhosos de compositores cariocas. Estou entrando em estúdio agora na segunda quinzena de julho. E estou com uma série de canções inéditas mostrando nesse novo show. Minhas noites durmo com pavor A base de aspirina